Essa noite És o dia És o voo e o caminho O mel desta alegria O sal, o sol e o vinho És o norte e és o sul És a chuva e és o mar És a brisa, céu azul E o dia a clarear És o pão da minha mesa O lençol da minha cama Feitiço para a tristeza És o chão, a chave, a chama És a mão no meu cabelo És o rio da minha margem És o barco a navegá-lo És o ar e a viagem Se a minha vida Dependesse de deixar O teu carinho E o que tenho para te dar Mulheria conformada Pois sem ti não quero nada Fico abraçada a ti Abandonada em ti Se a minha vida Dependesse de partir O teu caminho De não mais te ver sorrir Morreria conformada Pois sem ti não quero nada Porque é que eu vivi E não consigo estar Sem ti Eu morreria conformada Pois sem ti não quero nada Porque é que eu vivi E não consigo estar Sem ti E não consigo estar